A equipa feminina de vôleibol do Clube Atlântico da Madalena foi este sábado a casa da Associação Recreativa de Canedelo vencer por 3-0 na sexta jornada da série dos primeiros da Zona Norte do Campeonato Nacional da 3ª Divisão. Os visitantes foram superiores no derby e sorriram no final da partida disputada no pavilhão Carlos Reisende. A entrada da equipa do Madalena foi de alto nível e rapidamente conseguiram uma vantagem de 11-0. O Canedelo apresentava grandes dificuldades, sobretudo na recepção, face a um excelente serviço dos visitantes. O domínio deste set foi inteiramente da equipa orientada por Nuno Pereira, que fechou o set em 14-25. Já no segundo set, o Canedelo entrou melhor comparativamente ao primeiro set e com um parcial de 4-0 levava vantagem na partida. Contudo, os visitantes não só conseguiram um empate a 5 pontos, como dar a volta ao marcador. A partir de então, verificaram-se alternâncias no placar. Até ao final do set, os pontos que se seguiram foram muito equilibrados e disputados, e o set podia ter sido mesmo fechado pelo Canedelo por duas ocasiões. Ponto para cá e ponto para lá, e as duas equipas continuaram a lutar pelo triunfo neste segundo set, que acabou por sorrir ao Clube Atlântico da Madalena, por 23-25. O terceiro set foi semelhante ao segundo set. Ao cometer erros não forçados, o Canedelo deu alguma margem de manobra ao Atlântico da Madalena, que aproveitou da menor forma os seus próprios side-outs. A verdade é que o Canedelo recuperou e ainda se conseguiu aproximar, mas a tarde era do Madalena, que rapidamente voltou a acabar no fosso. Final da partida e vitória para o Atlântico da Madalena por 17-25. Final da partida, cada treinador e respectiva jogadora fizeram um balanço no jogo correspondente à sexta jornada da série dos primeiros da Zona Norte do Campeonato Nacional da Terceira Divisão. Já estamos em final de época, foi um jogo para cumprir o calendário, por assim dizer. Eu acho que para as duas equipas já, nós tivemos uma derrota no último jogo e possibilitou atingirmos o nosso objetivo, que era a subida de divisão. Por isso foi um jogo para cumprir e para acabar a época em grande, uma época muito atípica, uma época muito difícil mesmo. Foi um jogo para elas também desanubiarem um bocadinho a cabeça, as passos, as passos conseguiram, mas está complicado para toda a gente. Eu acho que o primeiro set correu dentro do normal, do funcionamento normal da equipa e do jogo. Depois também com algumas mexidas, não é que a qualidade da equipa descesse, mas ao mexer no jogo, a nossa equipa também sentiu alguma... teve que se readaptar, não é? E demoramos a entrar no segundo set. Mas depois na parte final, pronto, destacou-se que conseguimos cumprir com o que estava estabelecido e conseguimos ganhar o set. O terceiro set também foi um arrastar do segundo set, mas pronto, a partir do meio de set acho que a coisa funcionou melhor e conseguimos atingir o resultado que queríamos, que era o 3-0. Ora bem, acho que dependeu muito dos nossos erros, nós fomos descendo e fomos entrando no jogo delas, em vez de marcarmos o nosso ritmo. A partir do momento em que marcámos o nosso ritmo, foi o resultado que aconteceu. Sim, sim, acho que se nós não tivéssemos ganho essa vantagem, não tínhamos acreditado que tinha que ser o 3-0. Acho que se tivesse sido empatada do início, ia ser um resultado completamente diferente, até porque no segundo set bastou elas acelerarem um bocadinho que isto já ia ser um caso muito mal parado. No primeiro set, de facto, nós não entrámos em jogo, muito por mérito do serviço da equipa adversária que foi, criou-nos muitas dificuldades e entrámos no jogo muito tarde. Tivemos a perder o 1-0 e, de facto, quem perde começa a perder o 1-0, dificilmente consegue recuperar, principalmente porque a outra equipa apresentou momentos muito bons. No segundo set, de facto, conseguimos encaixar melhor, conseguimos montar um plano, ajustar o nosso plano e criámos dificuldades. Aos 23 igual, nós demos duas bolas, como se chama a dizer, de graça e não podíamos ter dado. E a equipa ressentiu-se isso depois no terceiro set. Estou a entrar mal e com algumas dificuldades em encaixar o jogo. Sim, nós entramos mesmo muito mal. No primeiro set, chegamos a perder 10-0, 12-0, se não me engano, e isso quebra-nos completamente o ritmo de jogo, entramos mal. O que eu penso que foi a diferença para o segundo, nós entramos muito mais aguerridas, estávamos melhor na recepção, melhor no ataque também, conseguimos fechar mais bolas. Só que, pronto, elas têm um ritmo de jogo que nós não estamos habituadas, principalmente a número 7. A Maria, a bola é muito acelerada, nós não estamos habituadas a esse tipo de bola e dificultou-nos um bocadinho mais. E penso que foi isso, entramos um bocado mais com vontade e aguerridas, porque a perder 12-0 é muito difícil, nesse set, ir buscar um set. Penso que foi isso que diferenciou, sim. Elas têm uma boa equipa, sim. A número 7 foi a que nos causou mais dificuldade, sem dúvida alguma. Penso que sim, se conseguíssemos fechar mais o bloco, porque ela estava a apanhar quase sempre uma no bloco, penso que conseguiríamos, sim, conseguir um melhor resultado do que foi. Também estamos a passar um período difícil, temos muitas lesões na equipa, mesmo muitas, o que condiciona todo um jogo, todo um treino, o que também não ajuda, de facto, chegar aqui e não ter as nossas jogadoras todas no plantel. E aí 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 E aí